Olá amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Conhecendo os Pássaros e hoje vamos ficar sabendo um pouco sobre este belo pássaro a sabiar do campo, muito comum aqui na minha região, sempre faço registro deste belo pássaro, para mim é um prazer estar registrando esse espaço na natureza e aí você está ficando com mais um registro que eu fiz dessa bela pássaro sabiá do campo, o sabiá do campo é um ave praçariforme da família Mimuidae também conhecida como Toja, Teijo do Campo, Galhadra, Arrebita Rabo, Galo do Campo, Papa Sebo, Sabiá Levanta Rabo, Sabiá Conga ou Sabiá Poca sendo o último nome evitado pelos ornitólogos para não causar confusão com outra espécie de sabiá da o mesmo nome Mede entre 23 e 26 centímetros de comprimento e pesa 55 a 73 gramas, possui uma coloração acinzentada no doze, alto da cabeça, asa e cauda, o peito e o vento e som branco amarelado ou rocheado pela terra. A lista supercílica branca destacada pela faixa negra na altura dos olhos é uma característica importante para identificação, os olhos do adulto são amarelados marrom escuro nas aves juvenis os quais também possui o peito rajado de cinza escuro, possui a cauda comprida com as pontas de cor branca. São ornivos se alimenta-se principalmente de invertebrados e frutos dentre os invertebrados, insetos, formigas, cupins e besouros, constitui-se assim a maior parte das presas, os frutos podem ser silvestres, nesse caso de pequeno tamanho. Engolidos inteiros ou cultivados como laranjas e abacate aprecia muito os frutos do tapia ou tanheiro. Apresentam uma série de comportamentos, muitos deles poucos entendidos, talvez pela dificuldade de se aplicar um método muito comum. É um dos melhores imitadores de outras aves da natureza. Alguns indivíduos repetem o canto de até seis espécies diferentes, além dessas imitações usadas na época reprodutiva que vai de junho a dezembro. Possui um canto próprio onde lança mão dos chamados mais graves e agudos característicos iniciando ou terminando a imitação. Finalzinho aí galera, deixa o canto dessa bela espécie. Comum né, maior parte do Brasil essa ave. Isso aí galera, essa é uma das espécies de sabiá né, como muitas que temos aqui no nosso país, das belas sabiá e essa é uma delas, sabiá do campo. Isso aí é um simples e humilde vídeo, espero que vocês tenham gostado aí galera, deixa aí o like para nos ajudar. Você que não é inscrito, inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL